Olá fazendeiros e fazendeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje vou mostrar tudo pra vocês sobre a nova temporada do Pássio Rural de Abril especial de Páscoa. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e vem comigo conferir tudo sobre o nosso caminho do Pássio aí que iniciou com várias novidades. Bom pessoal, em relação à temporada aqui do Pássio Rural, como vocês já sabem, é mensal, inclusive uma das grandes dúvidas que vocês sempre deixam nos comentários é em relação a adquirir o Pássio Rural. Então se você adquiriu neste mês, você terá acesso aí a todas as vantagens e recompensas somente desta temporada. No próximo mês temos aí já um Pássio Rural novinho e é necessário adquirir novamente para obter aí as vantagens também. Bom pessoal, em relação a esta nova temporada que iniciou, é em especial de Páscoa, então eu estou ainda mais animada, principalmente pelas decorações exclusivas. Então olha só, aqui no caminho do Pássio temos aquelas vantagens que já conhecemos e várias recompensas legais também. Então por exemplo, uma das vantagens aí já começando aqui no caminho do meu Pássio é de um giro extra na Roda da Sorte, aquele caminhãozinho da roda aí que vem todos os dias. Tem aqui como recompensa bastante XP, inclusive isso é uma das melhores vantagens porque ajuda e muito a subir de nível. Então principalmente quem é iniciante não pode deixar aí de jeito nenhum de completar os objetivos do Pássio para garantir todos esses prêmios. Bom, aqui tem mais algumas vantagens como por exemplo, pedido de ajuda extra lá no caminhão. Tem aqui em relação a mais espaços e slots aí para produzir em edifícios de produção. Inclusive aqui podemos escolher em qual será o edifício. Então já aparece aqui para mim três opções, por exemplo, padaria, fábrica de laticínios e máquina de sorvete. Uma dica para vocês aí, se puder escolher a fábrica de laticínios fará muita diferença, principalmente aí sabendo que o evento de Páscoa está por vir e iremos produzir bastante neste edifício. Então vai ajudar você a produzir ainda mais. Bom, vejam que temos aqui já também uma das decorações que é essa cerca que está super linda. Essa cerca já tivemos aí dentro do jogo, porém eu não tinha nenhuma. Então eu estou super feliz que veio porque é uma oportunidade de ter ela aqui. Ela é muito bonita. Aqui terão cinco unidades e mais para frente liberam cinco também, porém em caminhos diferentes. Então temos aí o caminho da parte paga e a parte gratuita. Ainda assim os dois caminhos têm bastante recompensa e vantagem aí que vale a pena. Aqui tem pecinha de quebra-cabeça, mais pedido ajuda extra ali no barco, ticket do pintinho. Inclusive chegaram novos animais aí para obter com este ticket com a chegada da última atualização. Então é mais uma forma de você conseguir aí de forma fácil ter esses tickets e garantir este novo animalzinho, por exemplo, que foi o Pelicano, que está a coisa mais linda. Bom, aqui à frente tem material de expansão, então mais uma vez aí um dos prêmios que é muito bom para quem também é iniciante. Tem moedas aqui, mais a vantagem ali novamente de mais slots aí nos edifícios de produção. Desta vez aí eu escolheria o Engenho, pensando que também vamos produzir bastante por lá em relação ao evento de Páscoa aí. Tem aqui uma vantagem que é super legal, que é de reativar uma tarefa perdida lá da corrida. Então às vezes foi corrida a semana, você pegou uma tarefa e esqueceu de terminar, não deu tempo, enfim, acabou aí o tempinho que você tinha. Você tem a opção de reativar a tarefa, então você não perde os pontos. Isso é uma grande vantagem e vale super a pena. Tem aqui mais material de expansão, pedido de ajuda extra para os visitantes lá da cidade, então dá para você pedir ainda mais ajudas e conseguir concluir aí seus pedidos. Aqui tem mais uma vantagem legal, que é de poder ativar mais de um acelerador de uma vez. Então principalmente agora aí que está chegando o evento, dá para você ativar em relação a XP, moedas ou até mesmo de deixar algum dos edifícios que faça parte do evento mais rápido as produções. Depende de qual acelerador você tenha. Ou até mesmo um do Tom, porque aí você pode pedir algum dos itens que vai usar para os ovos de Páscoa, por exemplo. Então são inúmeras formas aí de se programar para este evento. Tem aqui também acelerador gratuito, autorização de expansão, que também é um grande material aí, que inclusive é difícil de obter e a gente precisa para expandir o terreno, principalmente agora que também chegou mais terrenos para expandir com a última atualização. Tem aqui giro gratuito lá no Vale, então você pode obter ainda mais combustíveis por dia, mais pecinhas de quebra-cabeça, mais moedas. Este acessório aí dos animaizinhos da fazenda, que também está a coisa mais linda aí, especial de Páscoa. Vejam que é um pintinho, então vai ficar muito, muito fofo nos animais. Mais uma vantagem ali de slots, inclusive tem aí edifícios repetidos. Então vamos pôr que aí em uma vantagem anterior do caminho você já escolheu a fábrica de laticínios para ter mais espaço, daqui você escolhendo novamente você terá ainda mais espaço. Então vai dar para produzir muito mais. Tem aqui pedidos extras aí nas doações da vizinhança, acelerador gratuito do Tom, decoração personalizável, diamantes que você pode enviar aí no chat, XP, pecinha de quebra-cabeça, mais ajuda extra aí nos pedidos do caminhão, mais materiais, inclusive vejam que a maioria aqui dos materiais são materiais de expansão. Então já é uma grande forma aí de ajudar vocês a expandir os terrenos e ter mais espaço na fazenda. Pedido de ajuda extra no barco, acelerador gratuito aí da Rose e do Ernest, que pode ajudar vocês aí bastante em relação à fazenda também. Mais autorização de expansão, mais ticket do pintim, então se você obtém aí o passo, você tem ainda mais tickets. É uma grande forma aí de conseguir de forma mais rápida também os animais exclusivos. Mais vantagem ali em relação aos slots dos edifícios. E aqui nossas recompensas finais, que é claro, são minhas favoritas. Então vejam aí que temos decoração exclusiva de Páscoa, tanto aí na parte paga quanto na parte gratuita. Então as decorações elas estão lindas. Realmente tem decorações que já vieram. Então eu sei que muitos de vocês que já tem as decorações, às vezes ficam desanimados. Mas ainda assim a gente tem decoração nova chegando. E também tem o lado bom aí de virem decorações que já foram vindas uma vez, para quem não pôde ter. Então agora é uma chance aí de conseguir. Então eu fico animada, porque muitas delas eu não tenho. Bom, e aqui a melhor recompensa aí de todas, que é todas essas moedas, autorizações de expansão em quantidade, acelerador do tom e muito, muito XP. Confesso para vocês que todo mês eu consigo avançar de nível, por conta aí de todo XP que eu recebo dentro do passo. Principalmente para quem já é um nível um pouquinho mais alto. É claro, conforme você vai subindo de nível, independente de qual seja, vai aumentando a quantidade de XP que você precisa. Mas aqui eu preciso de muito XP. Vou até mostrar para vocês. Olha só. Muito mesmo. Mais de um milhão de pontos. Então a pontuação ganha dentro do passo e faz total diferença. Principalmente para mim subir de nível aqui. Bom pessoal, para começar então a andar nesse caminho do passo, eu preciso completar objetivos. Então objetivos diários, aqueles que renovam aí todos os dias. Objetivos de temporada, que renovam a cada semana. Estão um pouquinho mais demorados e difíceis de concluir. Por isso que renova um pouquinho depois. E olha só. Como objetivo diário, eu tenho então. Buscar um visitante da cidade com o meu trem pessoal. Começar a atender um visitante da cidade na loja de presentes. E uma de plantação aqui que é de alface. Uma plantação já um pouquinho mais demorada. Não sei se eu tenho essa quantidade para plantar. Espero que sim. Então vamos ver aqui. Eu vou recolher algumas das plantações que eu já tenho aqui nos campos. E vou começar a plantar o alface ali. Para completar aquele objetivo diário então. Eita, olha só. Falei para vocês. Eu já sabia que talvez eu não teria necessária aí a quantidade. Então só três alfaces. Plantei ali. E aí o que eu faço? Eu vou pedir aqui. Nas doações da vizinhança. Então, como eu tenho também ali a vantagem de pedir duas vezes por conta, né? Do alface rural pedir. Aí eu vou receber 20. Tenho a opção também de pedir uma quantidade maior e comprar na banca aí de algum vizinho. Ou que eu receber eu já planto e aí eu consigo completar. Bom, aqui eu tenho também agora dois objetivos de cidade. Então vamos lá. Não sei como que está em relação à minha cidade. Ah, tem espaço. Tem aqui alguns ainda para atendimento. Bom, vou começar clicando aqui nesse que quer ir na loja de presentes. E vou ver se eu consigo fazer o atendimento. Falta uma camisa. Então pedi ajuda ali. Vejam aí que eu tenho alguns visitantes esperando para ir em outros lugares. Deixa eu ver se chega mais algum. Aqui, ó. Loja de presentes. Vamos ver se eu consigo fazer esse atendimento. Mais uma produção que eu também não tenho. Então vamos ver aí mais um aqui. Espero que dessa vez eu tenha. Assim eu já consigo concluir. Agora eu tenho, então, concluir. O objetivo do passe rural ali está ok. Preciso buscar um visitante. Então o que eu vou fazer antes de ir buscar? Vou ver aqui os ociosos. Aqueles que querem ir em mais de um lugar eu mando embora. Para mim buscar ali alguns visitantes que vão ir somente em uma loja. Assim o atendimento é muito mais rápido. Então aqui eu estou mandando alguns. Ganho espaço aí para trazer mais visitantes também. E aí vamos ver. Eu gosto de escolher aí principalmente para o mercado, lanchonete, cinema. É onde o atendimento é mais rápido. E aí consegui concluir também, então, o outro objetivo diário lá. Que era de buscar um visitante com o meu trem. Então volto agora aqui. E vamos ver agora os objetivos de temporada. Então colher bastante plantação. Então o que eu vou fazer? Vou começar já colhendo todas as plantações que eu tenho. Em relação a esses objetivos de colheita, é muito mais fácil para quem já é um nível um pouquinho mais alto. Porque aí você tem uma quantidade maior de campos também. Então você consegue tanto plantar muito mais quanto colher. Então vejam ali que ficou até cheio já o silo. Aí eu replanto aqui. Eu vou plantar o trigo. Considerando que ele é mais rápido, eu colho ele logo. E aí em maior quantidade vou concluindo aquele objetivo. Aqui eu vou plantar uma das plantações que eu mais uso, né? Cenoura, por exemplo. Aqui nesse cantinho eu vou plantar cenoura ainda também. E aí já liberou espaço então no meu silo para mim continuar colhendo algumas das outras plantações. Aí olha só que eu planto um pouquinho de soja. No dia a dia eu gosto de plantar mais aí, durante o dia, principalmente, as plantações que eu mais uso. E aí durante a noite eu planto aquelas mais demoradas. Bom, ainda assim eu usei praticamente todos os meus campos. Mas aqui eu já recebi nas doações da vizinhança o alface, que é uma plantação que eu preciso para o objetivo diário. Então eu recolhi ali. Vou plantar nesse cantinho um pouquinho do que eu recebi. E assim que eu recolher algumas das outras plantações que eu fiz, né? Por exemplo, de soja, cenoura aí que vocês viram, eu planto mais alface. O alface ele é um pouquinho demorado, então só daqui 3 horas e meia. Eu recebi 20, eu preciso plantar 50. Então depois eu peço mais alguns ali na vizinhança como venda ou encontro no jornal também. Bom, pessoal, então em relação ao objetivo diário, vejam que estão fáceis. Consegui completar dois, só faltou da plantação de alface, mas por conta minha que não tinha essa quantidade de plantação mesmo. Em relação à colheita do objetivo de temporada, é uma colheita grande. Então mesmo que eu tivesse aí já feito algumas, ainda ia demorar porque são 750. Então de uma vez é impossível, a não ser que eu tivesse 750 campos. Tem de coletar 15 itens na máquina de doce. Então olha só, na máquina de doce, inclusive, eu estou fazendo aí bastante caramelo, pensando no evento de Páscoa. Vou colocar agora aqui a maçã do amor, que eu tenho as produções já para fazer, e é uma produção fácil e rápida. E aí depois eu colho mais um pouquinho. Então por enquanto, contabilizou 5 de 15 e tenho também de coletar frutas de arbustos. Então olha só, em relação a frutas de arbustos, o que eu vou colher aqui com vocês? Vou colher os grãos de café. Então batendo a quantidade, olha só, é bem pouquinho. Aqui eu já vou até cortar, aqui eu peço ajuda. Aqui eu corto e aqui também. Tem mais um, pronto, ficou de ajuda. Então vejam aí que eu consegui concluir um dos objetivos de temporada, pelo menos aí com vocês. E já consegui andar no caminho. Então uma das vantagens dos objetivos de temporada é que a pontuação é muito maior, né? Para você andar no caminho do que o objetivo diário. Então é importante ir completando aí. Bom, aqui no caminho do passo, então, já começamos bem. Por quê? Eu já cheguei pelo menos até a primeira decoração aí que vai ser liberada. Que são as cercas, que tá a coisa mais linda. Foi muito bom que já foi liberado. Porque assim, eu já consigo até usar aí na minha decoração de páscoa que eu pretendo iniciar na fazenda. Além dessas decorações, liberaram algumas coisas aí também. Como, por exemplo, o giro extra, né? De vantagem aí na Roda da Sorte. Pedido de ajuda extra lá nos pedidos do caminhão. Então, os slots extras, então, claro que eu vou escolher a fábrica de laticínios. Pecinha de quebra-cabeça. Pedido de ajuda extra no barco. E vou recolher aqui as decorações com vocês. E também tenho aí pontuação de XP. Que, inclusive, já me ajudou a chegar ali até no marco de nível. Mas ainda falta um pouquinho para avançar mesmo. Bom, pessoal, comenta aí embaixo se você gostou do passe rural especial de páscoa. Se você gostou das decorações, se você já tem algumas delas ou não. Quais você gostaria de ter. E, principalmente, se você vai obter aí ao passe ou vai ficar somente no caminho gratuito aí. Tá legal? Bom, pessoal, deixa o like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. Super, super beijo. E até o próximo vídeo. Beijo.